Operação Oriente Médio Vem pra casa, velho pão duro. Marise, Eldon. Alguma notícia dos nossos amigos? Negativo. Vou andar mais um quarteirão. Eu tô na tua cola. Fala aí, moçada, vamo lá, passando a grana. Rápido, rápido, ninguém se mexe aí. Vamo lá. Passa a grana. Passa a grana. Rápido. Como é que é, moçada? Vamo lá. Vamo lá. Vamo caí fora daqui. Vamo caí fora, caí fora. Rápido. A praia foi. Rápido. Testamento lá. Fala. Será que assim ficou. Para aí, para aí. É a polícia. Eu preciso do seu carro. Polícia. Vai lá embaixo. Anda, anda. Eu perco vocês. Segura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo essa cidade.